Primeiro, eu acho que a sociedade como um todo, não só a civil, mas também a sociedade que é representada pela organização dos funcionários públicos, daqueles que têm uma responsabilidade muito grande, elas têm que ter uma interlocução cada vez mais forte, cada vez mais direta com o Congresso Nacional. Nesse aspecto, a presença da ANFIP aqui dentro significa muito, significa uma conexão entre os representantes do povo e representantes de uma entidade que é muito forte no funcionalismo público, que tem um papel importante a prestar. Então, o que eu queria dizer a todos vocês que estão reunidos aí, agora, nesse Congresso, é que o Parlamento Brasileiro, embora seja uma casa que haja muita diversidade, até para usar um termo ambiental, já que eu sou do Partido Verde, ela é uma casa que tem uma consonância com os interesses da população. Nunca se pode dizer que uma lei chegou aqui e saiu piorada, porque ela recebe essa influência da sociedade. Ela recebe as influências daqueles interessados, daqueles que vão ser alvo das propostas de legislação. Então, acho que, apesar de tudo aquilo que o Parlamento, no seu conjunto, pode representar, aqui dentro é um campo fértil para que se possa avançar nas políticas públicas e na responsabilidade. Portanto, por parte do meu partido, o Partido Verde, vocês podem contar inteiramente. Legenda Adriana Zanotto